Música 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 El 82 El año que nos eliminaron del mundial Que no hicimos nada en el mundial Música Música O que vem agora? 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 E vem agora? O que vem agora? Tem говорante o Enrique Javarre, que é de um dos que iniciou esta actividade, que é al final há agora, e cada ano se suma muita máis gente. Enrique… Sim, que nós fizemos com a intenção de ficar no último dia do ano e fazer deporte e desfrutar juntos, mas que, afortunadamente, está indo cada vez mais, sumando mais gente à actividade, e a verdade é que é um orgulho e uma satisfação de que cada ano haja mais gente, e que seja muita mais gente que não só vivem no dia de hoje, mas que, previamente, se interessa por a carreira, se interessa como colaborar, e eu acho que temos um bom futuro e um bom presente neste caso, mas eu acho que ainda quedam muitas coisas por fazer e lhe auguro um bom futuro em próximas edições também. Em comparación a outros anos, nos hemos enterado há um rato que há uma família aqui que vem de Madrid, de haver participado na cidade de Madrid também. Todos os anos há gente de fora, porque estão passando esses dias aqui, se enteram por uma coisa ou por outra, de que é a actividade, e vêm. Mas, de cara ao próximo ano, está, eu acho, bastante avançado. Vamos tentar criar uma associação cultural e deportiva somente para a carreira, porque a gente demanda que cada ano a lo mejor haja um recuerdo, uma camiseta conmemorativa, que cada ano a associemos a um ato solidário, com uma associação, com um colectivo. Então, isso tem que ser pensado por um grupo de gente maior, e nisso estamos, com algumas empresas que querem colaborar, alguns voluntários e voluntárias. Então, eu acho que, de cara ao próximo ano, deve haver um avanço qualitativo importante. Houve um ano que eu me lembrei, eu, faz um par de anos, três, que também a gente foi quando começaram a iniciar essa associação da Médula, houve muitas camisetas na aranja. Isso foi na sexta edição, uma colaboração com Dona Médula, Dona Vida, a gente adquiriu as camisetas, algo assim queremos fazer, eu acho que este ano houve uma boa experiência com a marcha contra o cáncer, que se fez, que todo mundo levou as camisetas roxas e tal, pois é uma coisa assim, a lo mejor falar com um colectivo para comprar uma camiseta e que a gente a adquira previamente e vem todo o mundo esse ano com um color característico do colectivo que temos decidido colaborar, e eu acho que isso vai dar ainda um salto qualitativo. Pode ser um amarillo ou um azul do color da Cristina? Depende, depende, se podia cada ano colocar um color, dependendo da associação com a que se colabore, ou dependendo do que facamos, mas, aunque seja o mesmo color sempre, mas cada ano dedicar-la a uma coisa em concreto. A verdade é que quando começamos não podíamos pensar que podia chegar a este nível que está adquirindo com os anos, e é uma satisfação grande de que as ideias, da igual que as tenhas, neste caso fomos um grupo de 8 pessoas, os que começamos o primeiro ano, que as ideias as faça o povo sua, que a gente colabore, agora há muitos clubes deportivos, muitos gimnasios, muitas associações colaborando e isso é importante. Bom, sim, é verdade que nesses dias previos da organização se abraçou muita gente, não sei se pode nombrar as empresas ou instituições que estão de la mão desta carreira. Bom, atualmente, somente colabora, digamos, a parte das associações que colaboram habitualmente com o Ayuntamento, neste caso, está o Ayuntamento de Ila Cristina, através do Serviço Municipal de Deportes, Proteção Civil, a Polícia Local e também participa a Diputação Provincial que facilita uns carteles, o cartel da prova com o evento, o cartel e uns diplomas que dá ao final da prova para a gente que participa. E eu te digo que é uma coisa é uma coisa que necessita muito pouco de organização e que eu acho que, a cambio, oferece muito, oferece a possibilidade de participar juntos todo o último dia do ano, fazer deporte e colaborar com uma causa solidária, que este ano, volvemos a que os inscritos traem um joguete para que o Ayuntamento os reparta, depois da campanha que tem de Serviços Sociales, eu acho que é muito satisfatório vermos aqui. Estes anos anteriores te vimos também, quando nós vamos falar contigo, de pessoas que, de circunstâncias, já não estão com nós, mas sempre presentes também. Este ano também o tenho aqui, vamos a fazer um recuerdo a Laura Luermo, que é a companheira docente que morreu, que o assassinou, de atrás, em Nerva, e então vamos fazer o menos um minuto de silencio antes de começar por ela, e animar a todas as mulheres que participem, hagan deporte, sem medo e sem nenhum problema. Então, esse é um dos objetivos deste ano. Desgraciadamente, todos os anos há algo que recordar, e neste caso, eu acho que este ano por ela seria uma boa causa. Enrique Javárez, se nos emociona, e é verdade, as coisas, para os que conhecemos, Enrique, as coisas nasce com o coração. E supongo que também se emocionará quando vê que cada ano, participa muita máis gente. Hombre, mira, a mí a gente ao longo do ano me pergunta muito por a carreira e tal, e eu não tenho nenhum interesse mais que tu ou que qualquer outra pessoa. Isso o fizemos um dia, porque se nos ocorreu a fazer e a gente cada vez dá mais importância. Então, te emociona o fato de que a gente o tenha feito a sua. Agora eu acho que tem que dar-lhe um salto qualitativo, que não é necessário, mas sempre é bom. É a dizer, eu sei de gente que queria que tivera um âmbito provincial, que os medios de comunicación da província se reflejaram, de que isso já leva oito anos bastante interessante. Então, nisso estamos. Nisso estamos sem complicarnos a vida, porque é um dia muito señalado e não podemos montar uma história gorda, mas que a nível provincial os medios se façam eco, sepan que existe a carrera e que pode vir muita gente de fora, porque isso também colabora com os negócios do povo, se toma uma tapa aqui, se toma um refresco, estão deixando o dia na Isla Cristina. Então, eu acho que é interessante que demos esse salto qualitativo de cara a outras edições. Para terminar, não sei se o que vai ser a organização, os metros que se façam, alguma variedade conforme a outros anos? Não, se faz mais ou menos o mesmo recorrido de sempre, o que é uma prova não competitiva, paramos várias vezes para que o grupo se agrupe e que a gente váia cómoda, não que váia um ao princípio e outros detrás muito reciclados, mas que todo o grupo váia junto e que entre todos pasemos um grande dia. Bom, assim que, como dizer, nós também colaboramos e laquistina.com colaboramos ano tras ano para que leva essa informação que muitas vezes para, bueno, ter uma meroteca de todos. É muito importante o trabalho que eu faço, eu agradeço personalmente porque aí se ve como uma evolução, de o que há sido, tu empiezas a buscar em redes sociais, em suas redes em suas páginas, na de Diego, empiezas a buscar o que há sido esta carrera em anos anteriores e tem como uma história real de o que há sido todo e é muito interessante e eu acho que é muito positivo para que a gente tenha essa informação e a possa contratar. Porque aí há suerte, entre comidas, que há suerte e que está todo bem. Muito bem, muitas gracias a vocês e feliz ano para todos e todas. Eu tenho uma coisa alegórica do tema de Laura Luermo, se queres, sobre todo as mulheres e todos os que participamos nesta carrera para ter um recorde para aí. Vem, estive entregando os joguetes e nos vemos aqui atrás, vale? em o árbol, por favor. Não tem medo. A situação de uma mulher e a vida deportiva não tem nenhum tipo de problema. O que quer, aqui ele tem. Vamos a começar. O que quer queira colaborar, que se agrupe e junto com o ayuntamento e nós vamos tentar cada vez a ser mais grande da carrera, Este ano, já dissemos em algum meio que estávamos falando, queremos dedicar fundamentalmente a as mulheres que fazem deporte. a as mulheres e as mulheres e as mulheres Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 do área de deporte, que, na verdade, é que se está fazendo um bom trabalho no que é o serviço de deporte. E, há uns dias, todo esse trabalho que eles fazem, o premia, o premia a muitos deportistas, que de vez em quando se sientem reconhecidos por o serviço de deporte. Mas para acabar o ano, todo esse trabalho também se refleja na colaboração que há há 8 anos com esta 8ª edição da carrera de San Silvestre. Em companhia, como decíamos, de Gennaro Horta, não sei se dizer a grande labor que faz o serviço de deporte por esta atividade. Nós fazemos o trabalho que nos encomenda o Ayuntamento. O que temos que fazer é estar com as asociaciones, com os clubes, com toda a gente que tem uma ideia como esta, e nós tentar com os medios que temos apoiar ao máximo a toda a gente. Tenho que dizer uma coisa com respeito ao tema dos premios da Gala do Deporte. Nós organizamos, participamos, damos muitos consejos, historias, mas pedimos sempre a aportação dos clubes e associações, que são os que realmente valoram e dão força e, sobre todo, dizem quais são seus deportistas que realmente têm que ser galardonados. Então, não somente é uma coisa do serviço de deporte, mas de todo o mundo do deporte de Isla Cristina. E nisso, os clubes, as associações, muita gente de forma individual participa e nos dá, bueno, de hecho, este ano han sido 194 galardonados, que são galas, que são um pouco extensas, mas que cada quatro anos vêm bastante bem. Eu acho que saiu tudo muito bem e, como tu dices, ponemos o colofão ao ano com esta San Silvestre, com a octava edição e muito contentos, porque, além de que coincidiu com Días Laborables, temos tinta ou mais participação que nunca, então, contentos por a gente e, em definitiva, por o ano. Eu me lembro de hace uns anos, de haver o Genaro também há muito tempo vinculado ao Serviço de Deportes. Eu me lembro de hace uns anos solicitava eu para gestione um listado das associações dos clubes deportivos que existiam. É verdade que, a comparación com aqueles anos, não sei se cada ano se formaliza outro clube ou associações. Sim, isso também quedou reflexo no que foi a galas. Eu acho que o germen o provoca o Ayuntamento do Serviço de Deportes fomentando muito o tema deportivo, mas chega um momento em que os clubes crecem tanto ou há tantíssimos deportistas que chegam a um nível tão importante que, então, quando os clubes começam a renascar, começam a fortalecerse, incluso, muitas actividades deportivas que não podem acaparar o Ayuntamento e este ano há aberto não sei quantos gimnasios, não sei quantos salas de fitness, de yoga, de Tai Chi, e isso, homens, te dá bastante alegria porque o Ayuntamento pode aportar até onde pode e, afortunadamente, os clubes, as asociaciones, a iniciativa privada vão também por dentro de nós e, bueno, há um tratito, comentamos que há uns anos nos chamavam loucos por andar por as calles e, hoje em dia, todos esses loucos nos temos convertido no normal e no habitual, com o qual, contentíssimos de que a gente participe e que cada vez ponga mais seu granito de arena. Sabemos que no serviço de deporte muitas vezes há limitações para poder trabalhar, mas, no serviço de deporte, valorando o que ha sido um pouco, no 2018, se podia ter trabalhado com mais medios, mas são os que há. Eu llevo 24 anos já com este no serviço de deporte e temos tido anos de muitos recursos econômicos e outros anos de menos recursos econômicos. O importante, no final, é que com o que há a gente tenhamos a possibilidade de fazer o que nos proponemos, mas o 2018 não foi um ano corto econômicamente e o que não se chegou o que não se chegou o que foi facilitado os clubes. O futebol fez muitas actividades deportivas, onde nós não podemos chegar porque não somente é uma questão de dinheiro mas também de personal. O atletismo, já veis o que está, temos tido campeonato Andalucía, campeonato de España, na náutica, temos tido muitas atividades de bicicleta, enfim, há habido muitas atividades. Não foi um ano de muito, muito, muito dinheiro, mas sim foi um ano em que as instalções deportivas se han renovado, se estão mudando coisas pouco a pouco, se estão fazendo coisas que praticamente já lhe habrán comentado, como imagina os políticos, na piscina que praticamente está terminada e esperando a que tengamos posibilidades com os planes de emprego de meter a dois socorristas e começar, o campo de futebol de La Punta que, aunque há dois anos nascido a ideia, até agora não se materializa, o pabellão com o techo, enfim, que há habido muitas coisas e, isso é como o que tem uma casa, a casa tem que cuidar, e tem que cuidar, qualquer família, tem que ajustar-se a ele, quando não há para comprar ou para ir de viaje, nos quedamos nas playas, e quando não há para comer amor, como mortadeira, por serviço de deporte é exatamente o mesmo, e afortunadamente, não somente é o personal de serviço, não somente é o ayuntamento, é que cada vez temos muita mais gente que faz deporte, muitos mais clubes que invierte e muita iniciativa privada que também aposta, com o qual, eu sempre pido um pouco mais, mas se é como o 2018, perfectamente, vamos. Já nos dizia Enrique Javárez, já com a edição esta, vai necessitando também constituir-se, porque não há nada constituído como asociación em pro a esta actividade, eles pedem entre vários, a ver se este ano se senta, de la mano do serviço de deporte também, supongo, do ayuntamento, e eles querem estar constituídos para qualquer, não sei se solicitou, digamos, para qualquer outra coisa, como qualquer clube deportivo também. Nós, muitas vezes, quando há actividades como esta, organiza um clube de atletismo que já não está, e as actividades merecem a pena, o serviço de deporte segue apostando, mas sim é certo que se houver um clube, uma asociación que empujara um pouco mais, pois, além do que se prepara, pois sempre pode haver um pouco, ou pedir subvenções, ou pedir ajuda, ou incluso para uma camiseta, ou para um, não sei, para, para uma fiesta aqui, ou tal. O serviço de deporte vai manter as actividades que realmente funcionam, haia ou não haia asociaciones, mas se há asociaciones e há interesse, eu acho que merece a pena, porque são 300, 300 e pico de pessoas as que estão aqui hoje, e as que se acercam a participar, a entregar um regalo, e depois não vêm a correr, mas estão aqui, com o qual, se é uma asociación, bem-vindo seja, e se não o é, seguiremos apostando por este tipo de actividades. Para terminar, não sei se você tem oportunidade de alguma vez, em representação do serviço de deporte, de todos os trabalhadores que estão trabalhando diariamente, ou as 24 horas, vamos dizer, por o serviço de deporte, não vai ter oportunidade de alguma vez de lançar um mensagem a esses trabalhadores que estão continuamente de la mão a tua, por esse esforço diário. Eu vi muitos momentos estranhos nestes 24 anos, e é verdade que a situação econômica do departamento te leva a fazer uma série de histórias, e nessa história nós nos temos quedado com a mitad do personal. O valor que tem o personal do serviço de deporte, muitas vezes não se vê. É verdade que, que, bom, vamos ver um comentário um dia, porque estão sucias as instalaciones, ou porque está a instalación cerrada 10 minutos antes, ou porque está e abren 15 minutos depois. Mas com 7 pessoas que estão trabalhando a pé de instalaciones, com o monte de instalaciones que temos, com uma oficina de deporte e com tantíssimas atividades que temos, o valor que tem o personal do serviço de deporte é infinito. E, por suposto, não me cansar de dizer, se não for por a ajuda e a colaboración que temos dos clubes de associações, nem a mitad de a mitad de a mitad. Ojalá, em uns anos, isto vai um pouco melhor, teremos mais gente trabalhando no serviço de deporte e em todas as áreas do ayuntamento, e podamos dar melhor serviço e melhor atenção ao público. mas o que temos melhor, não o creio. Peor seguro que... Mejor é impossível. Eu quero que me quedo com o personal que tenho e não o cambio por nada. Eu, como reseña final, e colaborando neste meio com ilagristina.com, não sei se me vai autorizar o diretor deste meio de agradecerte o premio, já são várias vezes o premio por fazer ou por estar em todos os sitos, entre comillas, dando a mesma imagem para Ilagristina. E neste caso do deporte, vou ser partícipe ou vou ser portavoz de Diego Neto de agradecerte ou agradecero este premio deste ano. O agradecimento desde o mundo do deporte hacia vosotros. Nós podemos fazer mil coisas, a gente fazer muitas actividades, mas se não se difunden, parece que quedan em nada. Vosotros facéis uma labor encomiable, sabéis que nós temos tenido muitas vezes choque porque eu creo que na discrepancia muitas vezes está o avance e a melhor fora das coisas e vosotros sois parte fundamental do sistema deportivo. Se não temos uns meios de comunicación que difundam o que se faz em Ilagristina, nos falta essa pata e vosotros o fazéis infinitamente bem. Por isso tenéis um posto detrás da pica e os refrescitos e isso, se não iréis andando. Pois não, Gennaro, feliz ano. Igualmente, feliz ano a todo mundo. Agora sim, acabado esta ja octava edição da carrera esta de San Silvestre aqui em Ilagristina em companhia da concejala do área de deporte como Manuela Escobar. É verdade que nos anos anteriores muita participação. Era um dia de laborar também, mas não se pode dizer que a participação do povo. Sim, sim, o povo participou como todos os eventos deportivos, se voltou, está sempre a pessoa que está todos os anos. É verdade que hoje é um dia laborável e isso se notou o que são as duas anteriores provas que há caído no fim de semana e que era, não, ajuda, aquelas pessoas que estão trabalhando pois foi impossível. Além disso, nos avisaram muitos e muitas que este ano tocava trabalhar e que ia ser um pouco difícil de assistir. Mas assim foi um nível alto de participação e a verdade que foi muito bem a carreira sem nenhum tipo de problema e muito contento. Aqui estamos já na plaza do Ayuntamento. É verdade que anoche nas redes sociais muitos colegas anunciavam que o trabalho está por delante e que se disculpavam mas sim que iam a colaborar. Sim, sim. Aqui sempre temos a proteção civil, temos também a os voluntários dos distintos clubes deportivos que sempre nos deixam a mão e o Serviço Municipal de Deportes que sempre estamos aí até o último dia do ano realizando atividades deportivas para que a gente siga depois disfrutando do deporte de alguma maneira na Isla Cristina. Manuela Escobar se é verdade que acaba um ano com com uma gala do deporte que supera todas as edições anteriores também. Sim, é assim. Um pouco foi visualizar e colocar em valor todo o trabalho que se realiza desde o Serviço Municipal de Deporte. Como eu disse em meu discurso houve um momento que os pilares do deporte temblaron por essa crise tão grande que não entendia de nada e se levava por delante todo o que pegava e se é verdade que foram eles, muitos padres, muitas madres, muitas pessoas com filhos e sem filhos no mundo do deporte que decidiram echarse para adelante e formar os distintos clubes e escolas que hoje temos e graças a eles não se vinha abaixo todo o trabalho que se havia realizado anteriormente se havia mantenido e graças a eles e ao Serviço Municipal de Deporte temos conseguido essa grande pluralidade e tantas modalidades que pudimos ver na Galá de Deporte. É verdade que felicitar ao Serviço de Deporte por o gran trabalho ao área de deporte porque é verdade que se ache de muito deporte na Iracristina e sempre é bom reconocer não podemos dizer o éxito ou não por menos os passos que vão dando de vez em quando se reconoce se sente o povo alagado. Assim é e eu creo que é uma forma que desde a agrupación desde o Ayuntamento e a mim desde responsável do área de deporte foi nos objetivos é colocar em valor todo o trabalho não só do Serviço mas de todas as pessoas que aqui título individual un dia decidiram echarse hacia adelante e que o deporte não caiera como o hemos feito pois trazendo muitos campeonatos de Andalucía como o hemos feito hemos traído hasta campeonatos de playa e pruebas de playa com pruebas federadas a nivel nacional isso é o que faz que se ponha em valor o deporte na Iracristina que eu creo que é muito importante e o trabalho de todos e de todas o valor que pusieron hace 8 anos um grupo de companheiros como Enrique Javar que a verdade é que esperemos dicen que já como como usted decía as instituições que se fazem com os pais e os amigos nos diziam quando a entrevistamos esta mañana nos diziam que agora também é a hora de este colectivo fazer também uma associação a associação não sei se dizer de Sanzibestre tem uma ideia de fazer legalmente para poder organizá-la com todos os direitos entre comillas porque o apoio o tem instituições assim é algo me ha comentado um pouquinho Enrique que queria um pouco formar não sei se um clube ou algum tipo de associação deportiva e dirigir ele mais esta carreira como quizás em seus inícios pois desde aqui eu lhe invito a que lo haga que participem a que assim o hagan e se que o querem fazer digamos um pouco mais formal e um pouco mais a título privado como iniciativas como muitas iniciativas de todos os clubes tu sabes que são muitos os clubes que têm as iniciativas e as respaldamos desde o SMD e assim seguirá se queren montar o club seguirão tendo o respaldo do Servicio Municipal de Deportes sim, porque é verdade que associações já constituídas a hora de recaudar alimentos recaudar fondos ajuda social sempre que tenha uma série de seus socios trabalha 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 melhor vale pois nada já para terminar não sei se um mensagem já que estamos no último dia do ano um mensagem de cara das pessoas que nos estão vendo pois feliz ano a todo o mundo que o 2019 sempre seja melhor que o 2018 e que nos traiga muchísimas alegrias a todos os colectivos e desde o mundo do deporte dizer que apenas começar no mês de enero nos espera esse campeonato nacional de España que já sub-16 sub-19 como já dijimos na gala do deporte e acho que foi um bom ano deportivo em todas em todas as categorias e modalidades para Isla Cristina acho que sim que foi um triunfo de todos e de todas igualmente até logo e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 diariamente no me preocupa é só o que me preocupa eu me referia que ve hace pouco tempo ia correndo por el carro de bicicleta era estava oscurecido vamos e apareceu uma pessoa e aí bueno se pega um pouquinho de sustinho pero bueno está en el término e não passa nada el que me busquem e que me priam é só nome no me preocupa pero bueno animado todo mundo a cada deporte que tenemos unha instalación fantástica e que disfrutemos haciendo também lo que nos gusta e a todo mundo que nos escute que o ano que vem participem na San Silvestre de Isla Cristina que se passa muito bem que estamos todos os colectivos representados e que como veis hai uma convivencia fantástica e é um grande dia é uma grande forma de finalizar o ano como já hemos falado com outras autoridades vale se ha comentado vale de que é um ano que a pesar dos recursos se ha trabalhado bastante bem que há mais clubes vale e também que o bom é que nos próximos anos pois se vão abrir uma série de instalações que vai abrir bem a Isla Cristina e Isla Cristina necessita uma série de instalações que de echo dentro de pouco também creo que também estamos pendentes de uma nova abertura sim a do campo de futebol de Punta del Caimã o objetivo de este equipo de gobierno eu tenho muito claro apostar por o deporte o deporte inculca uns valores esenciales sobre todo para os niños para que crezcan de uma forma diferente que crezcan pensando em companheirismo no trabalho em equipe isso faz que se ganha muito quando já são adolescentes quando já são adultos seguiremos apostando por todo tipo de eventos de nível local a nível provincial autonômico internacional nacional temos tido uns encontros muito importantes em Isla Cristina e vamos a seguir nessa linha temos umas instalações que nos permitem temos que pedir subvenciones para melhorar as instalações que temos e nessa linha também estamos a piscina em breve se abrirá e nada pois o deporte é outra das fontes também para atraer ingresos ao nosso povo neste caso o turismo deportivo mueve muitíssimo dinheiro e é o que temos que seguir insistindo no sei supongo que que vem um ano cargado de já logramos no outro dia na nevada vale pero cargado no caso este deporte cargado de muitos requisitos de muitas peticiones de clubes que espero que que muitas vezes o ayuntamento con os medios que tiene no pode fazer muito máis pero se le dá cabida de tudo o que se pode o compromisso do ayuntamento é bueno a todos os colectivos já não só a nível deportivo todo o que este em nossa mano todo o que podamos gestionar para poder beneficiar ao colectivo que venga com o projeto que venga essa é a directriz que tem este equipo de gobierno porque é a directriz que desde a alcaldía também se marca os colectivos necessitam a ajuda da administração local e a administração local tem as puertas abertas para todos os colectivos todos os cidadãos todos os clubes asociaciones entidades empresas empreendedores estamos aqui para que nos aprovechen e aunque suene um pouco máis a palavra aprovechar pero que temos também recursos que são desconocidos se querem montar uma empresa se querem poner em marcha um projeto que vengan que nos comuniquem e buscamos as diferentes alternativas eu creo que trabalhando o o vuelvo a dizer trabalhando em conjuntos quando é como se consiga as coisas e eu estou convencida a verdade que o ano que vem é um ano que eu afronto pois com a mesma ilusão com as mesmas ganas e com muito força sei que vai ser um ano difícil sei que há umas eleições em maio mas também sei que o projeto que tem Ciudadanos por Islas que é meu grupo e o projeto que tenho eu como alcaldesa é o mesmo é um projeto para meu povo e iria a pelear a mil por mil para que esse projeto seja uma realidade bom, pois sim, verdade, há uns dias falávamos com Javi Castro, vale? porque se falava de que na variedade se iba a levar muitos roscones desde o área que você dirige diretamente, o festejo, vale? vamos primeiro ao ano, mas já há muita gente e paciente, não sei, quem se vai comer antes os roscones? bom, pois o dia 3 tendremos roscones de rei e agradecer desde aqui tanto a mercadona que nos ha donado bastante roscones como aljamão que nos ha donado batido, de hecho, o cerro esta mañana com o jamão esta mañana temprano com um um dos responsáveis de ali, nos dava batido, nos van a dar zumo e tendremos roscones de rei e em Pozo del Camino, na barriada de San Francisco, na barriada de Punto del Caimán que lo van a gestionar eles mesmos como asociación todos por igual, na mesma quantidade, todos exatamente iguales nas três barriadas e depois nós como ayuntamentos estaremos na zona centro, no Paseo de las Flores igual que o ano passado também pois com roscones para toda a cidadania. O objetivo, uma vez má, pois é o disfrute dos mais pequenos, evidentemente estamos na vida em uma época de de muita ilusão, uma época mágica, mas também que a gente saiba e que com a excusa, entre comillas, do roscones, compre os regalos nas tiendas de Isla Cristina. Para terminar, para terminar, sempre te has dirigido a as pessoas que nos veem de uma forma general, te dou a oportunidade, não sei se lhe has feito alguma vez exclusivamente, a nível deportivo agradecer ou dar um mensagem a todos os clubes que diariamente se esforçam e dar a melhor imagem para Isla Cristina, não sei se é um mensagem para todos eles. Sim, o disse na gala do deporte também, no discurso que fiz na inauguração da mesma, agradecer a todos os clubes, porque o deporte de Isla Cristina não o faz o Ayuntamento, o deporte o faz a gente, o fazem os clubes, as associações, as federações, todo o mundo. Então agradecer a todos e cada um deles, porque é muito importante para a cidadania e para os jovens, os mais pequenos e os jovens, inculcar esse espírito deportivo aos mais pequenos para que a nossa cidade seja melhor em um futuro. Tu sabes que, de que nada me te vendré a la puerta, o Enrique Javárez nos contou que já vai sendo hora de criar também uma associação deportiva ou algo com este evento. O que eu falamos este ano, com Enrique estou em contínuo contacto e o que queremos é que este evento se faça, não só local, mas, por exemplo, fora de San Silvestre, em Huelva. Então o objetivo é que a gente de Huelva venha a Isla Cristina, que se consolide dentro do que é a província, como uma cita obrigada no dia 31, que venha em Delepe, que venha em Ayamonte, que venha em Cartagena... E é bom, o que temos que fazer é aglutinar a todos os colectivos, a todas as asociaciones, a fazer uma reunião que cada um aporte o que considero oportuno para melhorar este evento, que para mim é fantástico. E volvo a dar as gracias a Enrique, que conta com a colaboración absoluta e com a colaboración do Ayuntamento para todo o que necessiten, mas que tem que dar um passo mais e que a Cristina também suene por a San Silvestre. Feliz ano, Alcá, 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 Alcá. Bom, antes de terminar, me gostaria de dar as gracias, agora mesmo aprovechando as câmaras, todos os medios de comunicación, que sempre estáis aí, que sois as que dáis voz a tantas coisas que passam em La Cristina, tantas coisas boas que passam em La Cristina, e desde aqui desea-vos um feliz ano, que trabalhemos em conjunto, pois, a partir do dia 1, a partir de mañana, da mesma forma que trabalhamos, ou melhor, e muito obrigada por tudo o que fazeis de maneira completamente gratuita. Obrigada.